Coloca a Day Oliveira aqui, está em frente ao segundo grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, aqui em Três Lagoas, 19%, vamos falar a verdade, é muita gente, né Day? Oi, Rudi, realmente, é muita gente, tá? E como, conforme a Secretaria Municipal de Saúde tem alertado a população em relação a esta falta, porque as pessoas agendam e acabam não comparecendo, isso causa uma perda para duas pessoas, aquela que agendou e deveria ter vindo aqui, os profissionais estavam aqui aguardando para fazer esta testagem, e aquela pessoa que poderia ter feito o agendamento no horário daquela pessoa que acabou não comparecendo a testagem. Nos três primeiros dias, do dia 15 ao dia 17 de janeiro, o Drive-Thru recebeu aqui 210 agendamentos, 41 pessoas não compareceram. Das 169 pessoas que fizeram o teste, 101 negativaram e as outras 68 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Então, toda uma estrutura montada para poder atender a população, inclusive aumentou-se os números de testes por dia aqui em Três Lagoas, no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, começou com 50, passou para 80 e agora são 100 testes gratuitos à disposição da população aqui de Três Lagoas. Então, é uma oportunidade para aquelas pessoas, porque a gente está vendo a evolução dos novos casos aqui no município, inclusive também de outros sintomas gripais, e para a Covid-19 tem esse teste gratuito, que foi retomado justamente para poder atender e dar uma melhor segurança à população. Então, muitas pessoas agendam e acabam não comparecendo, né? Então, é importante ter essa responsabilidade na hora de fazer um agendamento, porque isso é um alerta da própria Secretaria Municipal de Saúde. Como eu disse no início, duas pessoas podem perder a oportunidade, né? Aquelas que poderiam ter agendado no horário em que a que não veio acabou não comparecendo, não comunicando, né? Então, na verdade, não tem nem como você comunicar. Então, é muito importante. Fez o agendamento, é importante saber. Aquele horário e naquela data eu estarei disponível para comparecer aqui no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, tá? Já, já ele será aberto para as testagens, então, e continua acontecendo diariamente de segunda a segunda. Tem profissionais da saúde à disposição da população para fazer essa testagem. Se agendou, compareça. Volto com você, Rude.